Aquela lenda do cara assim, ah, vou largar a vida, vou abrir um hotel para descansar que eu não aguento mais a minha empresa. Isso é o caminho da frustração? Porque o cara do hotel trabalha todo dia, velho. Na verdade ele trabalha 24 horas, não é todo dia, além de ser todos os dias do ano, é 24 horas, porque o hotel não fecha. Sim. Se você for investidor, é um ótimo caminho, mas é importante entender que você tem que ter um gerente muito bom para estar 24 horas no hotel. Não, mas peraí, deixa eu quebrar um pouco, você está falando para mim de mundo business. Eu tenho um amigo. Montou uma pousada. Vou montar uma pousada, para mim é tipo o cara vai abrir uma fazenda para eu descansar. Eu falo assim, meu Deus. Não vai, gente. Pois é. Bora trabalhar? Ele vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. É um papo. A não ser que ele monte só no final de semana. Ah, existe isso. Segunda, terça, quarta, ele vai fechar e abre quinta, sexta, sábado e domingo. Ou ele abre apenas sexta, sábado e domingo. E isso nós temos. Nós temos vários hotéis nessa linha. O interior de Minas Gerais, inclusive, tem muito disso. Muitas pousadas assim. Olha, então você que está cogitando a partir de agora mudar seu core business, acho bonito falar termos em inglês. Talvez eu nem saiba o que significa, mas se eu falar o seu core business é mais bonito. Então, existe a opção de quinta, sexta, sábado ou sábado e domingo, enfim. Uhum. Tá. Aí ele vai descansar. Vai descansar segunda-feira, né? Porque terça e quarta... Ele vai descansar na terça. Na terça. Porque a segunda é o dia de desmontar o hotel. Jóia, hein, Ricardo? É, quer descansar. Vai descansar um dia. Vai descansar. Mesma coisa que estar trabalhando. Lembrar o seguinte. Tem que ter paciência para receber hóspedes. Se você gosta de receber as pessoas na sua casa, ótimo. Hotel é o melhor caminho. Você vai ter que receber do mesmo jeito que você recebe as pessoas na sua casa. Hotel pequeno ou essa pousada, esse povo te procura? Alguns, sim, mas muito pouco, porque as pessoas que têm pousadas pequenas, elas querem fazer tudo muito sem planejamento. Alguém que já foi garçom ou que já foi a um recepcionista, viu que ele era um cara bom nisso, foi lá e montou. Ou alguém na família era dono e algum sobrinho assumiu. Deixa eu te desconstruir aí. O cara que é da medicina e a esposa dele é contadora e vai abrir um hotel. Ele pode te ligar? Pode, pode. Vai ter uma consultoria? Como é isso? Sim, consigo. Eu estava em Fortaleza, encontrei um casal que eles montaram uma pousada em Fortaleza, em frente, um resort lindo, e ele é um advogado e a esposa dele era contadora. Por incrível que pareça, a gente nem conversou, mas é uma... Sintonia. 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 E ele trabalhava para o Estado. Chegou uma hora que ele começou a dar estafa. Então, ele procurou vários locais para virar, para investir, né? E acabou achando Fortaleza esse local interessante. 20 apartamentos. Ele é o recepcionista, ele atende telefone, ele faz compras, ela arruma os apartamentos. Entendeu? Então, é legal? É. Mas quem que vai sair final de semana? Quem que vai poder sair? Ele ou ela? Um dos dois, porque alguém tem que tomar conta. Ou senão você tem que contratar alguém. Só que o tamanho da pousada não consegue contratar mais colaborador. Entendeu? Quem que vai mexer na grama? Então, você tem que ter um estudo de viabilidade antes, então. Garantido.